Os propulsores atuais utilizados em embarcações são os hélices, que datam de aproximadamente o ano de 1830. Nesta apresentação vamos mostrar as características e nomenclaturas relacionadas ao projeto e fabricação do hélice. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barilhotemail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. O hélice teve sua origem no equipamento tipo parafuso helicoidal para elevar água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, conforme o projeto de Arquimedes e depois do esboço de um helicóptero de Leonardo da Vinci. Em sua evolução histórica, procurou-se a melhor fórmula da helicoidal para ter maior eficiência. O inventor Smith, em seus testes preliminares e demonstração, o seu hélice helicoidal tinha duas voltas. Por azar ou por sorte, quebrou uma volta e o seu barco teste dobrou de velocidade. Daí a forma atual, com várias helicoidais seccionadas e todas iniciando na mesma seção longitudinal. Vamos apresentar algumas características principais do hélice. D é igual ao diâmetro da circunferência que tangencia a ponta das pás. A princípio, maior diâmetro, mais eficiente ao hélice, menor a rotação requerida. É recomendável que a ponta da pá não fique abaixo do ponto mais baixo do casco. Assim, fica protegido e facilita a docagem. Isto nem sempre se aplica a pequenas embarcações, tipo recreio, rebocadores e pesqueiros. O R é igual a D sobre 2, diâmetro dividido por 2. E o R, nós vamos dizer que a distância radial, do centro do eixo até uma determinada seção da pá. Esse hélice ao lado é vista de ré para avante. XYZ, os eixos das coordenadas e referência do hélice, nós temos que X é para avante, Y é para boreste e Z é para baixo. A clara do hélice é a distância entre as extremidades do hélice com o casco ou estruturas adjacentes. As classificadoras costumam fornecer algumas orientações para evitar vibrações indesejáveis. Nesse caso, a ABS tem as seguintes recomendações para cascos mono-hélice ou bi-hélice com pé de galinha. A clara entre a ponta do hélice e o casco é no mínimo de 25% do diâmetro do hélice. O ângulo máximo formado entre o eixo e o casco é de 10 graus. E o ângulo máximo formado entre o eixo e a linha de base, paralela à linha d'água, é de 5 graus. Para esse arranjo de casco mono-hélice com poupa tipo rabeta, a clara do hélice da ponta do hélice com o casco é igual a 25% do diâmetro no mínimo. E o ângulo de entrada de linha d'água no topo do hélice na poupa é em torno de 35 graus no máximo. E nesta figura, o ABS recomenda as folgas mínimas abaixo, desde que seguida as recomendações da forma de poupa. Vale como referência. As classificadoras, fabricantes de motores e sistemas propulsivos, têm as suas recomendações sobre calara de hélices. A princípio, uma folga de 25% do diâmetro em todas as extremidades do hélice, são recomendadas por vários fabricantes e classificadoras. Maior a folga, melhor para reduzir as vibrações, melhor para manter o coeficiente de esteira mais uniforme ao redor do hélice. E melhor é o desempenho. Abaixo, as recomendações de edições antigas do DNV. Foram eliminadas das regras recentes, provavelmente por ser um ítimo de responsabilidade do projetista, quanto ao bom desempenho do sistema propulsivo. Considerando o DNV, que é o diâmetro do hélice, Z é o número de pás do hélice, para mono-hélice e para bi-hélice, abaixo as características de clara de hélices mínimas recomendadas. Pá é o fóreo hidrodinâmico que fornece a força para o avanço da embarcação. Z é o número de pás. Podem ter duas pás, três, quatro, cinco ou mais pás. Nos exemplos abaixo, mostramos um hélice de três pás, quatro ou cinco pás. Pás são superfícies helicoidais interrompidas, defasadas, de um ângulo θ igual a 2π sobre Z. A princípio, menor o número de pás, mais eficiente é o hélice. Cálculo de cavitação e vibração determinam o número mínimo de pás. Atenção! Nunca fazer o ângulo de pé de galinha coincidir com o ângulo entre pás. Problema de vibração. Skill. O ângulo de skill é quando as pás não têm o seu contorno simétrico, como mostra a figura ao lado. A linha de referência da pá é a linha de espessuras máximas. As seções radiais das pás não entram na água ao mesmo tempo. Reduz os efeitos de vibração, melhora a performance em cavitação, a geometria é mais complexa. Testes mostraram que o ângulo de skill ótimo se situa entre 45 graus e 60 graus. Veja aqui os testes apresentados na referência 4, onde vemos que o skill ótimo ficou por volta de 60 graus. Rake é o ângulo de caimento das pás, geralmente para a ré. Aumenta a folga entre o casco e o hélice. Reduz a eficiência do hélice. Reduz a ventilação das pás. Mais utilizado em embarcações pequenas com pequeno calado. O bolso é o volume sólido que proporciona o engastamento das pás. O DH é o diâmetro médio do bolso. Costuma variar de 0.15 a 0.25, sendo 0.25 mais para passo controlado. É claro, maior DH, menor a eficiência. Eu vou ter menos área de pá com seção hidrodinâmica dando empuxo. T e T0 são as espessuras máximas na ponta da pá e na projeção da espessura para o centro da linha de eixo. A distribuição de espessura máxima na raiz até a ponta da pá pode não ser linear e deve ser checada em análise estrutural. Às vezes essa espessura deve ser aumentada em relação à séria utilizada, em detrimento da eficiência do hélice. Menor razão de espessura pela corda é mais indicado para maiores velocidades relativas de escoamento em relação ao fólio hidrodinâmico. Vamos tomar agora a sessão de uma pá em determinada distância R, radialmente em relação ao lente centro. A face é a parte da pá voltada para a ré da embarcação, sujeita a alta pressão, em geral é plana. O dorso é a parte da pá voltada para a vante e de baixa pressão, geralmente com acentuado arqueamento. Bordo de ataque é a aresta de vante a entrar primeiro na água. Bordo de fuga é a aresta de ré e é a que deixa a esteira de água. Corda C é a distância entre os centros do bordo de ataque ao bordo de fuga. Linha de arqueamento médio passa pelo meio das espessuras do bordo de ataque até o bordo de fuga. Os perfis NACA costumam receber quatro dígitos. São família de perfis de formas conhecidas e ensaiadas, com todas as propriedades hidrodinâmicas conhecidas. Por exemplo, perfil NACA 2415. O primeiro dígito indica o YC máximo, que é a distância máxima entre o arqueamento médio e a linha da corda, em porcentagem da corda, no caso, 2%. O segundo dígito indica a referência desse primeiro dígito, do YC, em relação ao bordo de ataque. No nosso caso é 4, nós dizemos que é 40% da corda. O terceiro e o quarto dígito indicam a espessura máxima em porcentagem da corda, no caso, 15%. Os hélices marítimos são baseados nos perfis NACA aerodinâmicos, com quatro dígitos modificados. Perfis NACA 64, 65, 66 e melhor opção, NACA modificado com A igual a 0.8. Esses perfis possuem o dorso mais arredondado e maiores espessuras nas extremidades, possibilitando melhor desempenho em cavitação e melhor resistência estrutural. Geram a mesma sustentação, mas maior arrasto. Para uma velocidade relativa da água, o ângulo de ataque alfa em relação ao fólio hidrodinâmico, temos uma força de sustentação FL perpendicular à direção da velocidade relativa da água, com o coeficiente de sustentação CL, que é igual a FL, dividido por meio de Rho V ao quadrado S, representado pela curva CL alfa. Por ser um fólio, CL é diferente de zero na origem, e sobe até um valor máximo quando cai abruptamente, que chamamos de STOL. Se fosse uma placa plana, isto é, CL seria igual a zero para a origem, e era pesado pela fórmula CL igual a 2π alfa. Temos também a força de arrasto FD, com o coeficiente de arrasto CD igual a FD, dividido por meio de Rho V ao quadrado S, representado pela curva CD vezes alfa, e para valores baixos, nós temos o valor de CD baixo. A força total hidrodinâmica é resultante de FL e FD, e a curva CL e CD é representada no gráfico ao lado, mostrando um ponto ótimo para um alfa pequeno. Nós temos que J é a densidade da massa, S é igual à área, corda vezes comprimento, ou é a projeção plana da área, e ver a velocidade incidente do fluido. Vamos chamar de N minúsculo, rotações por minuto RPM ou por segundo. Maior o diâmetro, menor o RPM. Para obter o RPM adequado, uma caixa redutora entre a força motriz e o hélice pode ser necessária. O sentido de rotação, o hélice gira no sentido horário, quando o giro é no sentido horário, olhando a embarcação de Ré para Avante. O borde de fuga fica a Ré, e o borde de ataque fica a Avante. Embarcações mono-hélice geralmente possuem hélices horários. Embarcações bi-hélice geralmente possuem o hélice de Boreste horário, e o de bombordo é anti-horário. A zero é a área do disco com diâmetro D. A zero é igual a π D ao quadrado sobre 4. A P é a área projetada das pás, sem o bolso. É a área total das pás, vistas de Ré para Avante, na direção do eixo longitudinal X. A E é a área expandida. É a integração das áreas das pás, sem o bolso, considerando as seções das pás dispostas paralelamente em cada era. A D é igual à área desenvolvida, integração das áreas das pás, sem o bolso, considerando o passo zero para todas as seções. A D é igual a π dividido por 1.067 menos 0.229, passo dividido pelo diâmetro, que é a fórmula de Burrell. Menor a área expandida, maior a eficiência do hélice, entretanto maior é a cavitação. A razão de área expandida costuma variar de 0.35 até valores acima de 1.0. Valores maiores são para embarcações de alta velocidade. Passo P é o quanto o hélice avança na água, caso não houvesse escorregamento, frequentemente tomado em 0.7 de era. Chamando θ o ângulo do passo, ou seja, o ângulo formado entre o fólio e a linha diametral, eixo Y. Notar que o ângulo do passo não é obrigatoriamente o ângulo de ataque entre a velocidade relativa da água e o fólio. Para manter o passo constante radialmente ao longo de R, costuma-se variar o valor de θ. A relação P sobre D costuma variar de 0.6, embarcações tipo rebocadores que exigem muita tração e menos velocidade, até 2.0 embarcação de alta velocidade. Se o motor não chega na rotação total, é porque o hélice está com o passo superior ao requerido, ou porque está com cavitação excessiva. Se o motor chega na rotação máxima e tem folga de potência, provavelmente é possível aumentar o passo e provavelmente pode-se ganhar mais velocidade. Escorregamento Slip é a diferença entre a distância real percorrida e a distância que seria percorrida se a pá entrasse em algo sólido. Séries de hélices Os fabricantes de hélices fornecem seus hélices dentro de uma série conhecida ou projetada por eles próprios, atendendo a cada tipo de embarcação. Há muitas séries de hélices testadas em laboratórios com dados dispostos em tabelas e gráficos, fornecendo ao projetista características hidrodinâmicas e formas geométricas das seções. A tabela abaixo mostra várias séries e o seu campo de aplicação. O projetista também pode projetar o seu próprio hélice, um cálculo racional pela teoria da circulação ou por CFD, otimizando sessão por sessão radialmente e compondo o hélice final. O hélice é um equipamento muito importante na operação da embarcação. Os seus parâmetros principais são Diâmetro, passo, número de pás, área expandida. A princípio, o hélice é mais eficiente quando maior o diâmetro, menor a rotação, menor o número de pás, menor a área expandida. E os fatores limitantes para esses parâmetros são forma do casco recalado, área de cavitação mínima, vibrações e potência fornecida. Uma águia em voo normal apresenta um baixo ângulo de ataque com a maior relação de CL-CD. CL, que é o coeficiente de sustentação necessário para uma determinada velocidade e manter em equilíbrio o seu peso. E com o valor mínimo de CD, que é o coeficiente de arrasto. No pouso, ela aumenta o ângulo de ataque e com isto consegue um maior CL, um maior CD, baixa a velocidade devido ao aumento do arrasto, abre as asas ao máximo para obter a maior área e obtém o mesmo valor da força, a força de sustentação, que é para equilibrar o seu peso, que é igual a meio de Rho, V ao quadrado, SCL. V baixa, S aumenta muito e o CL aumenta muito. A águia sai em seu voo com baixo ângulo de ataque. veja o skill da asa, a ponta da asa, ela entra primeiro no ar, baixa o ângulo de ataque em voo normal, com boa velocidade, o suficiente para garantir o peso do seu corpo. Na aproximação, aumenta o ângulo de ataque, aumenta a CL, abre as asas ao máximo para obter a maior área e assim manter o FL de sustentação. Também aumenta o ângulo de ataque, aumenta o CD, aumenta a força de arrasto para servir de freio e aterrissar em segurança. Deixo aqui uma bibliografia para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Há muita literatura na internet, muitos livros didáticos sobre esse assunto. Esse trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás do projeto de embarcações e procedimentos de cálculo para engenheiros navais, formandos de engenharia naval e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica. Se gostaram, inscrevam-se no canal da Engenharia Naval e indiquem a seus amigos. Obrigado!